Minha vida, amor, que graças a Deus Minha vida, amor, que você quiser viver Não quero um, não quero um, não quero um Digo o sonho de mel, vou pravo meu prazer Pois só de um ser, pois é Minha vida, amor, que você quiser viver Minha vida, amor, que você quiser viver Parece que ia acontecer, amor, que graças a Deus A minha pele, a nossa dor, do lugar que ela deixa chegar E a quarenta e o vento é moral E toda a verdade é da paz A minha pele, a sua vida não vem E a minha pele, a sua vida não vem E a minha pele, a sua vida não vem Só de um amor, só de um amor Você reclama do meu amor, meu amor E quando o céu vai te salvar E nada se tuar, nosso amor Que vai andar, nada se puxa, se enxergar E Deus sentiu, se nega, se pega, se amar Sem dúvida, se enxergar, se passou E Deus e nós, mesmo que Deus não Tudo acontece nesse amor A palestra que passa no olhar Tudo escreveu no meu corpo No meu corpo E chama-se como o seu corpo E fazemos que ser que não O meu corpo não me deixe A dor foi E mais uma vez A mais Pergunta pra tudo Onde vem Eu vou fazer pra gente E fazemos que ser que não O meu corpo não me deixe Onde está a gente E não vai me pensar Onde está a gente E a razão do seu interesse O meu A dor vem eu atendendo E eu não vou adorando O que eu tenho Onde eu te afastar Esse filme já passou Na minha vida E você tá me ajudando A superar Eu não quero ser mal Na sua vida Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa o amor Cheio do amor E a gente Nossa, o caso vai E tem que estar A nova vida Aperto 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 Para a gente